Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Escuta o que eu vou te dizer da parte de Deus. Nem todas as pessoas que estão olhando para você, elas estão te admirando. Existem pessoas que na verdade estão surpresas, não é admiração. Existem pessoas que estão te observando, te acompanhando e elas estão surpresas. E vou repetir, não é admiração. Elas estão surpresas como você conseguiu permanecer de pé diante de tantas lutas, de tantas traições, diante de tantas armadilhas que tentaram fazer contra a sua vida para te derrubar e para te abater. Eu quero que você preste bem atenção que eu vou te falar da parte de Deus. Você que está ao vivo agora, primiciando a Deus, o sol nem nasceu ainda, você já está aqui. Quem me acompanhar em outro momento, quem entrar aqui hoje pela primeira vez, você que esta oração te foi enviada hoje pela primeira vez, me escute. Deus não erra nunca. Deus não falha nunca. Deus não se equivoca nunca. Ele sabe como fazer os seus recados, os seus sinais chegarem até os seus escolhidos. Ele sabe a hora que fala, ele sabe com quem fala e quem usa para falar, quem ele usa para falar. Eu tenho certeza que hoje Deus me escolheu para falar com você. A sua história, a sua história, é uma história de milagre. Quando eu estou falando com você, se apresenta uma frase, um texto bíblico que diz assim, meu Deus, estou todo arrepiado aqui, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, estou todo arrepiado, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, bendito é o nome do Senhor, que não nos entregou nas mãos deles. Cortou-se o laço e como um pássaro, nós nos vimos livres. Aleluia. Isso é um pedaço da sua história. Muitos pensaram que você ia cair. Tem gente que olha para você e conhece a sua história, viu? Não acha que não conhece, não, porque conhece a sua história. Tem gente que te acompanha de longe, te acompanha de perto, procura saber notícia de você, procura de alguma forma saber o que está acontecendo e não é admiração. Não é admiração. Na verdade, como eu disse, essas pessoas estão surpresas. como você conseguiu se manter de pé, como depois de várias quedas, você teve que se levantar, se renovar, buscar força, buscar força para se levantar do pó. é Deus na tua vida, meu Deus, é Deus na tua vida, é como dizem, é Deus puro na tua vida. Nem você tem ideia, nem você tem ideia do quanto você é uma pessoa escolhida por Deus. Nem você tem ideia do que Deus está preparando para você. Pare um pouco, pare um pouco e faça uma breve reflexão de tudo o que você já viveu, de tudo o que você já passou. Seja uma pessoa sincera, você conseguiria vencer tudo o que você venceu, se não tivesse uma força maior na tua vida te sustentando, te fortalecendo? Não. Foi Deus. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. É como se Deus tivesse te escondido por muito tempo. Em muitas situações, Deus te escondeu. Quando o inimigo te procurou, quando o inimigo disse, é hoje. Hoje eu acabo com tudo. Hoje eu coloco um fim nessa história. Eu vou me levantar com fúria para derrubá-la. Para derrubá-lo. E Deus disse, ela você não derruba. Ele você não derruba. É minha filha. É meu filho. Não estou aqui falando de religião. Estou falando de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu vim aqui para orar e dizer para você. Aquele que você crê, meu Deus. Aquele que você crê, manda te dizer. Eu não te vejo como o homem te vê. O homem vê você por fora. Para mim não importa a casca. Eu te vejo por dentro. Conheço teu coração. Sei quem você é por dentro. Por isso eu te amo. Eu consigo te enxergar na tua essência. E vejo que o seu coração é bom. Diz o Senhor. Deus tem um propósito na sua vida. Ele é contigo. O Deus que te fortaleceu. E te sustentou até aqui. É o Deus que vai te levar. Para você viver um tempo de promessa. Só continue se apegando. Só continue crendo. Amém? Eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários. Seu primeiro nome e a frase. Até aqui me ajudou o Senhor. Escreve aí, ovelha querida. Até aqui me ajudou o Senhor. E você que está aqui pela primeira vez. Enquanto as ovelhas que já fazem parte aqui do canal. Estão debaixo da minha cobertura espiritual. Estão escrevendo. Eu quero falar com você. Você não está aqui a tua não, viu? Deus tem um propósito. Um plano. E o plano de Deus é fiel. É real na tua vida. Eu quero que você se inscreva nesse canal. É gratuito. Não paga nada. A única forma de você receber as próximas orações. É se inscrevendo, tá? Eu vou dar o passo a passo. Aqui eu não falo de religião. Nem da minha igreja. Aqui eu falo de Deus. A minha intenção aqui é mais pura. É falar de Deus. Sem falar de religião. Então não importa. Qual venha a ser a sua religião. Não importa se você tem religião ou não. Você é filho de Deus. Para estar aqui, basta ser filho de Deus. E você é. Amém? Aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Letras vermelhas. Eu quero que você clique. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. Logo depois vai aparecer a palavra todas. Você clica. Por que isso? Porque todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai mandar a oração diretamente para o seu celular. Amém? Já te chamo a partir de agora de minha ovelha querida. Vou orar por você. Todos os dias eu vou orar. Nós temos uma rotina espiritual. Todos os dias. Cinco da manhã. Dezoito horas. E meia noite. Amém? Permita-me. Minhas ovelhas queridas. E todos, todos. Que estão aqui pela primeira vez. Permita-me orar. Mas antes eu quero colocar um testemunho. Eu recebo testemunhos de ovelhas do Brasil inteiro. Pelo WhatsApp. 71 Salvador. 99 27 95 94. 71 99 27 95 94. Se quiser mandar o seu, mande. Benção chama a benção. Você vai mandar um áudio resumido de um minuto, um minuto e meio no máximo. E vai escrever a palavra testemunho. Tá bom? E não esqueçam de olhar o meu Instagram. Inclusive, você que é de Brasília. Eu fiz uma pergunta para você lá no Instagram. Eu gostaria que você respondesse a enquete lá. É muito importante. Quero fazer a visita do profeta em Brasília em breve. Então vai ser importante você responder lá. Tá bom? Instagram. Bispo Bruno Leonardo. Tá? Vamos colocar... Deixa eu colocar um testemunho aqui. Deixa eu colocar um testemunho aqui. Para você ouvir. Esse testemunho aqui eu coloquei ontem. É muito forte. É muito forte. Eu preciso colocar aí de novo para quem não ouviu. Vamos ouvir. Bom dia. Meu nome é Sônia. Sou de... Moro em Monte Carmelo, Minas Gerais. Meu testemunho é que meu filho Bibi era alcoólatra. E usuário de droga há mais de 18 anos. Meu Deus. Quando eu estava preparando para... Eu não aguentava mais o sofrimento. Eu estava preparando para dar veneno para ele e beber também. Aí uma amiga minha mandou para mim um vídeo do bispo. E nessa pregação, Deus falou muito comigo. E desse dia para cá, eu venho feito o propósito do sal, o de Daniel. E esse propósito da intercessão de sete reais. Hoje meu filho não bebe nenhuma dose mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Fora os outros testemunhos que Deus tem operado na minha vida e na minha família. Que Deus abençoe o Senhor bispo. É muito, muito forte. Esse testemunho... Esse testemunho é muito forte para a glória de Deus. Você sabe o que é. Você sabe o que é. Uma mãe não aguentar mais sofrimento. E estar preparando veneno para ela tomar. E para o filho tomar. E quando ela estava preparando o veneno, alguém enviou uma oração nossa. Você sabe o que é isso. Por isso que eu peço ao meu Deus que abençoe grandemente todas as pessoas que tiram cinco minutos de suas vidas para compartilhar a oração. Você não sabe quantas vidas estão sendo tocadas. Quantas vidas estão sendo alcançadas através dessas orações. E por que está acontecendo isso? Porque Deus conhece a nossa intenção. Que não é falar de igreja. Mas é falar de Deus. Porque quem salva não é igreja. Igreja nunca salvou ninguém. Religião nunca salvou ninguém. O que salva é Deus. Amém. Você que está compartilhando. Que Deus te abençoe. Ela fala que ela fez o propósito do sal. Que é um propósito bíblico que eu já ensinei aqui. O Senhor Jesus disse bom é o sal. Estou só falando porque tem muita gente nova que não entende o que é isso. O sal e tal. É um propósito de oração que eu ensino a pessoa. Eu consagro o sal. Eu ensino a pessoa como usar em prol de libertação de drogas, de vício. De tudo isso. Aconteceu o milagre na vida do filho dela. Ela fala que fez a campanha de Daniel. Que é quando nós oramos 21 dias pedindo a Deus a mesma coisa. Preparamos um caderno de oração. Que inclusive dezembro agora vai começar de novo a campanha de Daniel. É a última campanha de Daniel do ano. E eu sei que vai ser muitas vitórias. Como todo mundo está contando. Você também vai contar. E ela fala assim. A oferta de R$ 7,00 intercessão. É um propósito que eu ensino. Entre o dia 1º e o dia 7. Eu não sei se você sabe. Entre o dia 1º ao dia 7. Esses 7 primeiros dias. São os dias que determinam. Espiritualmente falando. Quem vai crescer. Quem vai prosperar. Quem vai estar debaixo de proteção. Debaixo de bênção. Por isso que são os dias que a pessoa tem que se apegar mais com Deus. E eu ensino as pessoas que no primeiro dia. No primeiro. Elas fazem uma oferta simbólica. Veja que não é nem o valor. Não é o valor. É o número. É o símbolo. Ela faz uma oferta por ela. Somente por ela. No primeiro dia do mês. Que representa a oferta profética. R$ 7,00. E a partir do segundo dia. Entre o dia 2 ao dia 7. Pode ser dia 2. Dia 3. Um desses dias. Ela oferta a Deus. Pelos familiares dela. E assim tem chegado muitos testemunhos para a glória de Deus. Seu também vai chegar. Eu estou falando. Porque eu tenho que explicar. Para que as pessoas. Todos os dias. Eu recebo em média. De 15 a 20 mil. Pessoas novas nesse canal. Então eu gosto de explicar. Para as pessoas entenderem direito. Amém? Agora eu vou orar. Lembra do que Deus me usou para te falar? Você está de pé. Porque Deus tem um propósito. Um plano na tua vida. Eu vou orar por você. Deus é contigo na terra. Enquanto você estiver com Deus. E Deus estiver contigo. Não há ninguém. Ninguém nessa terra. Que possa te parar. Te deter. Ou acabar com os planos que Deus tem para você. Amém? Ovelha querida. Deixa seu bispo orar por você agora. Eu vou orar. Vou colocar aqui o fundo de oração. Lembre-se. Hoje 18 horas. Prepare um pão, uma água. Para eu orar com você. Entre aqui antes. Me aguarde alguns minutos antes. Agora aí para a oração de agora. Prepara um copo d'água. Vamos orar? Vamos. Ó Senhor. Nosso Deus. E nosso amado. E querido Pai. Pai. Senhor. Nesse momento de oração. Pai. Eu entro na tua presença. Para pedir a ti. Que o Senhor venha fortalecer. Ainda mais a tua filha. Se eu venha fortalecer ainda mais o teu filho. Eu sei que ela de pé. Ele de pé. É um milagre Pai. Depois de tantas coisas que ela passou. Uma história de luta. De guerra. Uma história meu Pai. De superação. E eu sei Senhor. Que em todos os momentos. O Senhor estava com ela. O Senhor estava com ele. Porque se o Senhor não estivesse com eles. Eles não estariam de pé agora aqui. Nem para receber esta oração. Senhor. Que a tua mão. Venha estar cada dia. Protegendo a vida da tua filha e do teu filho. E que Pai. O Senhor possa cumprir os teus planos nesta vida. Que todo o laço venha a ser cortado. Toda a maldade venha a ser cortada. Senhor abençoe a vida sentimental da tua filha. Ainda hoje existem pessoas que. Não suportam ver a felicidade dela. E algumas promessas se cumprindo. Mas eu repreendo agora. Toda a palavra maligna. Maldita contra a vida sentimental dela. Eu repreendo agora. O Senhor sabe. Só o Senhor sabe por que eu estou orando dessa forma. Mas o Senhor sabe. Repreenda todo o mal. Que tem se levantado contra a vida sentimental dela Pai. Fortalece e abençoe todos os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Pegue o copo d'água. Levante para o céu. Feche os teus olhos. Repita essa oração assim comigo. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz. Amém. Diga a glória a Deus. Minha ovelha querida. Com calma. Beba desta água agora. Vou trocar o fundo de oração aqui. Beba um pouco desta água. Seu dia hoje vai ser uma benção. Um dia de vitória. Um dia de milagre. Amém. Que você hoje venha ser um anjo. Em forma de gente. E você possa compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu peço sempre que você compartilhe com 33 pessoas. Que é o número de Jeová Jiré. É um dia que eu for na sua cidade. Ou você vinha até mim. E eu vou te presentear com a pulseira dessa. O nome é Jeová Jiré. Jeová Jiré quer dizer o Deus da providência. E o número de Jeová Jiré é 33. O número da providência. Eu quero que você compartilhe com 33 pessoas. Amém. Compartilhe nos grupos. Compartilhe com pessoas que você sabe que ora, que busca a Deus. Mas está fraco, está fraca. Compartilhe com pessoas que você... Do seu trabalho. Compartilhe com todas as pessoas que você puder. Existem pessoas que elas só mostram que estão bem. Mas elas estão bem mal. É só a aparência que está bem. Por dentro elas precisam de força. Seja um anjo na vida delas. E envie essa oração. Tá bom? 18 horas eu volto com todos vocês. Ó. Um beijo e um abraço. Seu bispo te ama, viu? Até 18 horas. Tchau. E aí E aí